Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Pra você, pra carinha, Que nos felicidades, Que nos danos de vida. Que nos felicidades! O sol é uma maravilhinha, Que nos felicidades, Que nos danos de vida. Parabéns, minha, Parabéns, minha, Que nos danos de vida. O que será? O que será? O que será? O que será que a luz se vai cazar? Vai pernecer! Vai pernecer! Vai pernecer! Vai perncer! Vai pernecer! Samba Leli tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Leli precisava, é de umas boas lambadas Samba, Samba, Sambolalê, Samba, Sambolalá Samba, Samba, Sambolalê, Viva na barra da saia Oh, morena bonita, como é que se namora? Põe um lencinho no bolso, deixa a pontinha de fora Samba, Samba, Sambolalê, Samba, Sambolalá Samba, Samba, Sambolalê, Viva na barra da saia